Saudações, deliciosos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meluso, que é o Nobre, meus amigos. Vamos para mais um vídeo de Street Fighter 6 nesse canal delicioso. Sim, rapaz, estou aqui num ambiente, digamos, improvisado, como vocês podem perceber em questão de iluminação e tal. Até o meu microfone está um pouco indiferente porque eu não estou em casa, então não reparem se a qualidade do vídeo não estiver daquela forma como vocês estão acostumados. Mas hoje, meus amigos, eu quero trazer aqui pra vocês um gameplay muito foda da nossa querida Marissa contra a Manon. E alguns de vocês que já fazem parte aqui do canal devem se lembrar que a gente postou alguns vídeos disso no início da semana, só que eles não estão mais no ar e eu vou explicar pra vocês também o que aconteceu. Então já deixa aquele likezão aí, se inscreve no canal e ativa o sininho. Pra não perder a dedicação dos próximos vídeos, galera, é uma regra do YouTube. Se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês já conhecem aí o procedimento. Acesse o nosso site camelo.net e se torne um membro aqui do canal. Se você puder, poder ter acesso aí a recompensas exclusivas, como ter o seu nome eternizado nas telas finais dos nossos vídeos. Acesse o nosso grupo do WhatsApp pra gente poder trocar uma ideia firmeza lá. E também participar de sorteios especiais aqui apenas para membros. Se você não puder, deixa aquele likezão aí e um comentário acerca desse vídeo, assistindo o vídeo até o final também, que já ajuda imensamente. Então vamos lá, meus amigos, o que que tá rolando? Antes da gente partir, né, pro gameplay de Marissa vs Manon, Vocês devem ter reparado, algumas pessoas aí que assistiram a esses vídeos no início da semana, que os gameplays de Marissa, Manon, JP e tudo mais, eles foram retirados aqui do canal. Por quê? Aconteceu o evento que foi o Street Fighter League 2022. Quem teve acesso àqueles conteúdos e postou na internet, pagou o pay-per-view pra poder assistir. Ou seja, não era um evento público, né, liberado pra todo mundo e tal. E aí algumas pessoas que pagaram pra poder assistir, capturaram e postaram na internet. Só que a empresa, pelo que eu soube, responsável aí por organizar esse evento, por vender aí os ingressos do pay-per-view pra galera conseguir assistir e tudo mais, não gostou muito disso e começou a lascar strike em todo mundo. E se vocês bem se lembram, eu cheguei a postar aqui no canal, foram três vídeos disso. E aí eu dei sorte porque eu cheguei a ver no site do Event Hubs, que eu já trouxe aqui algumas vezes, eu acompanho, os caras fazem um trabalho fantástico com games de luta e tal. Eu vi lá uma notícia deles falando que a Capcom havia derrubado esses vídeos que estavam trazendo esses gameplays destes personagens. E aí eu fui dar uma conferida em outros streamers, outros criadores de conteúdo que eu acompanho, como Rufflemonger, Maximilian Dude e tal, que já tinham feito vídeos disso também e vi que realmente os vídeos não estavam mais disponíveis. Conversei com o Rufflemonger, porque a gente tem um contato aqui de vez em quando e tal, e ele me confirmou que sim, eles deram strike no vídeo dele. O Maximilian Dude acabou não tomando strike, ele viu o que estava acontecendo e acabou apagando o vídeo dele e o mesmo aconteceu aqui com a gente. Eu precisei apagar esses vídeos para justamente não correr risco de tomar esse strike, entendeu? Então, agora que a Capcom está postando no seu canal oficial do Street Fighter esses gameplays com uma melhor qualidade, inclusive, a gente está trazendo aqui de novo para a gente poder conferir junto e tal, os detalhes. E claro, como eu acabei de dizer, com uma melhor qualidade. Então, é justamente isso agora que a gente vai conferir, meus amigos. Deixa eu trocar a minha tela aqui. Onde nós vamos vislumbrar aqui mais uma vez o gameplay de Marissa contra Manon, só que agora, diferente daquele primeiro vídeo que a gente tinha postado, com uma qualidade bem mais top e é uma Developer Match, como a gente pode ver. Isso não estava especificado na primeira versão que eu trouxe para vocês no vídeo. Então, bora conferir aqui o gameplay. A gente vai comentando e depois vai voltando aqui para poder ver alguns aspectos interessantes, alguns detalhes de gameplay aqui das duas personagens, beleza? Sim, bora, meus amigos. Nossa senhora, bruta. Pensa numa moça bruta. É a Marissa, filho. Só desliguei meu compressor aqui, meus amigos, para não ficar atrapalhando o áudio do vídeo. Ó, aquele parryzinho ali. Parryzinho não, né? Na verdade, foi uma habilidade única da Marissa ali, que tancou o ataque da Manon e deu um soco. Agora foi Drive Impact. Pegou ali, ó, o combaço acontecendo. Olha a quantidade de vida que foi embora, meu amigo, só com quatro hits, hein? A Marissa, ela é realmente um pouco mais lenta, mas ela compensa em dano. Vocês viram esse parry? Caraca, irmão. Isso aqui é uma coisa impressionante, velho, da personagem. Olha só. Ó, a Manon foi da counter ali, com a Marissa indo para cima. Ela utilizou uma habilidade que ela tanca o ataque e, ao mesmo tempo, já dá um agarrão ali para poder finalizar a luta. Vocês viram a quantidade de HP que foi embora, né? Vamos lá, naqueles fúrteces. Aquele avanço da Marissa lá com seus golpes poderosíssimos. Drive Parry perfeito ali. É o combaço da Manon com seus agarrões, ó, característicos também. É uma personagem que eu acredito que vai dar muito trabalho, porque ela, pelo que a gente pode perceber nos gameplays dela, tem bastante Command Grab dentro das suas strings, saca? Ó, bateu, bateu, bateu. Depois do Drive Rush ali, ó, e fez um agarrão no final. Vocês viram, né? Então, assim, ou ela tem agarrão dentro da string ou ele utilizou um ataque especial no final do combo. E acabou fechando esse round aí com o super arte da nossa querida Manon, velho. As duas personagens, pra mim, elas estão bastante interessantes, saca? Quero muito testar ambas. Embora, pra mim, sabe, é quase mais com o meu estilo de gameplay, a Marissa. Por conta dela ser bruta e tudo mais. Só que a Manon também, ela é bem interessante nesse quesito de agarrões e tudo. Vocês viram ali que ela acabou engolindo ataques da Marissa fazendo agarrão em cima, sabe? Pelo menos foi a impressão que me deu. Nossa, toma o super arte nível 3. Ai, doeu. Vixe, Maria. Ó, deu aquele avanço ali com o Drive Rush. Acabou batendo na parede ali com o Drive Impact. Estunou porque tava no Burnout ali a Manon. Ó, engraçado que a Manon, ela tem umas paradas carregadas ali em cima. Vocês repararam? Marissa wins. Olha que legal. Ela levando a personagem embora. Ó, uma coisa interessante que a gente pode reparar aqui. Vamos só prestar atenção, ó. A Manon, ela fez esse golpe aí, esse agarrão amplificado que é um golpe especial. Quando ela terminou de fazer, vocês repararam que carregou ali em cima a parada dela lá, ó? Ela tá com 4, ó. Antes dela finalizar esse agarrão ali, ó. Esse combinho que ela deu, esse ataque especial no caso. Ela tá com 3, ó. Depois que ela efetua esse golpe especial, que é um agarrão amplificado que ela fez, ó. Ela carregou mais uma vez e carregou mais uma vez quando ela fez mais um agarrão. Agora a gente precisa entender quais as propriedades desse carregamento que ela tá fazendo ali. Pra que que isso ali serve na real, saca? Como eles ainda não liberaram pra gente nenhum tipo de vídeo mostrando o moveset desses personagens novos, Então ainda fica meio nebuloso, entendeu? Vamos prestar atenção aqui só pra gente poder ver se ela acaba gastando isso ali de alguma forma. Ó, a Marissa bateu ali, mandou aquele Drive Impact ali, bateu na parede, stunou porque tava no Burnout. Tentou agarrar ali, mas pulou, foi muito esperto e acabou tomando aquele socão lá da nossa querida Marissa no final. Só voltando um pouquinho mais, ó. Ela tá com 2 ali, ó. A Manon. Vamos ver que a gente presta um pouquinho mais de atenção também aqui nos gameplays da Marissa. Ó, ela fez mais uma vez o agarrão e subiu mais um número ali, ó. Então parece que todo o agarrão, todo o Command Grab que ela faz, seja dentro de string, um golpe especial que ela utiliza e tudo, faz um carregamento daquele ali que parece uma espécie de agarrão. Ali o desenho, pelo menos, é de um boneco dando agarrão, fazendo um Grab em outro boneco, se vocês repararem bem. Ó, mais uma vez ali. De novo, carregou até o número 5, entendeu? Bom, basicamente esse gameplay aqui agora a gente acabou de ver. Então assim, interessante, cara. Eu quero muito saber o que que essa propriedade da Manon ali faz. E, obviamente, quero muito jogar com a nossa querida Marissa também, que tá brutal, velho. Principalmente porque aquele ataque especial dela, que ela faz um stance e aí o personagem bate e ela consegue dar um counter em cima disso. Vai ser uma personagem realmente muito bruta também de se enfrentar e deve ser bem divertida de jogar, né, meus amigos? Então, agora eu quero saber de você aí, querido espectador que tá assistindo agora. O que vocês acharam, cara, desses gameplays de Marissa, de Manon? Vocês estão curtindo as personagens e tudo mais? Se você tá assistindo esse vídeo mais uma vez, comenta novamente, cara. Acerca aí da sua opinião sobre as duas personagens, se você está curtindo ou não. Eu vou adorar ver os comentários de todos aí, meus amigos. E, mais uma vez, não se esqueçam de deixar aquele likezão maroto, se inscrever no canal. Desculpa aí pela iluminação, porque eu não tô em casa. Um beijo pra todo mundo aí. Até mais e fuemos, meus amigos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho